Clube de regatas Freguês da Gama 1, Clube de regatas Varmengo 2. O Vascão saiu na frente com o Imperador Tales, o Magno, que aproveitou a jogada de Caio Tenor. Mas o Mengão poderia só sempre jogar os 15 minutos iniciais do segundo tempo. Na volta do intervalo, Léo Pereira aproveitou a muvuca mais que o dono da van para empatar. A virada veio com o Bruno Henrique, que brincou de batata quente com o Fernando Miguel e chutou no canto. Sociedade e saudade dos empates palmeiras eram... São Diniz, que homem, posse de bola, eu te amo, Futebol Clube 2. O Tricolaço do Morumbi abriu placar de pênalti com o Canhão Naldo, que bateu pênalti mais forte que o amor que eu sinto pela Morena. No finalzinho do jogo, depois de trocar mais passe que reunião de médiums, o São Paulo fez o segundo com o Vitão Bueno. Z4, Futebol Clube 0, saudades do Galo Esporte Clube, também 0. O jogo teve menos gol que a fábrica da Ford. Clube Atlético Mineiro 3, dessa vez perdemos para o líder Esporte Clube 0. O Galão da Massa abriu placar de pênalti com o Canaldinho. Logo depois, Canaldinho dançou o frevo com o Davi Duarte e deixou o Natan sozinho para ampliar. No segundo tempo, em outra jogada do Canaldinho, Bruno e Marrone, teve mais chance que eu no meu relacionamento e fez no terceiro. Santos em Marinho e Trust Futebol Clube 2, Grêmio sem futebol Porto Alegrense 1. Pênalti para o Santos e quando todos esperavam um mini-míssel, o que apareceu foi a mini-cavadinha, nem um pouco aleatória do Marinho que matou o Vanderlei. Grêmio, em um dos raros momentos onde um gol do Diego Souza não é lei do ex, empatou. Mas tomou o segundo e mais um pênalti cobrado para o Marinho com mais frieza que a sua mãe, não te deixando sair para o rolê com o bonde. Fluminense Futebol Clube 1, bora ficar menos pistola, mano minha porra, 0. Pênalti para o Fluminense, se tem uma batida de pênalti que o goleiro não pega, é essa do Neném. Onde dá uma tela azul no meio do caminho e depois conclui. Para quem diz que o Mano é retranqueiro, segue imagens exclusivas dele sendo bem ofensivo no Maracanã. Esporte Clube Thiago Neves Ventura Recife 1, Clube de Regatas Botar Ronda 2. O goleiro Luan honrou o nome e saiu jogando mal. Entregou a bola no pé do Ronda, que dali não perderia nem se estivesse em cima de uma Pop 100. E guardou. Na sequência, o zagueiro Canu jogou mais que o 10 do seu time e deixou Caio Alexandre sozinho para marcar. Reação do esporte, o técnico resolveu sair do banco e fazer. Thiago Neves diminuiu, mas ficou nisso. Atlético Clube, o maior de Goiás 2, Braga Boss 1. Claudinho e Buchecha fez um golaço em falha do Jean. Jean degou, bateu seco para empatar. No finalzinho do jogo, o Mateuzinho, que tem nome de segunda voz de dupla setaneja, virou para o dragão. Esporte Clube na cola do líder do Nacional 2, Clube Atlético Cervejense 1. Cruzamento na área e o maior cabeceador do futebol mundial abriu o placar. Thiago, gol pra caramba aliado, fez para o Inter. O Abel sai de você, mas você não sai do Abelão. Bola na área e Abelão Hernandes já ampliou. Porra, foi lindo, cara. Foi lindo. Boa jogada do Atlético e Renato Cerveja, mesmo com o Kaiser, estava sóbrio na área e diminuiu. Contra o Corinthians, é legal o Esporte Clube 2 e Esporte Clube Cruzeiro nos aguarde Paulista 1. O Timão abriu o placar com o Léo Natel, que viu o Praz homenagear a Galinha Pintadinha no Dia das Crianças. Gil não gostou da ajuda do Praz e retribuiu um pouco depois. No final, Sobral para o Cássio, já que Daronco viu um empurrão e deu pênalti. Fernando Sobral bateu e fez. Capitão Nascimento na rodada. Repasse aí pra frente e compartilhe esse vídeo, porque nós somos bons pra caramba. Cavalinho é moda, nascimento é foda, vaca na caveira e clubismo na zoeira.